Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que eu vou mostrar para vocês hoje. Este é um cupcake inspirado no tema da branca de neve. Eu tenho tido muitos pedidos para esse tema. Eu já fiz aqui uma cestinha de pasta americana com as maçãzinhas. Eu vou deixar um kart aqui para quem ainda não viu, dá uma olhada. Ficou muito bonito também. E hoje eu trouxe para vocês esse passarinho. Ficou bem legal. Eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá aprender. Bom, para começar vamos iniciar com a base. Vou abrir pasta americana verde. Vou marcar com este rolinho de colmeia e vou cortar com o meu cortador de babalos. Tira o excesso, tira as rebarbas e cola no cupcake. Feita a base, reservo aqui e vou fazer o passarinho. O passarinho da branca de neve é azul e amarelo. Então eu já atingi aqui no tom de azul e vou começar pelo corpinho. Pego um pedacinho. Já coloquei um pouquinho de CNC, tá? Não esqueçam de colocar um pouquinho de CNC na pasta para não ficar muito mole. Faço uma bolinha e uma coxinha. Uma coxinha bem gordinha. Aí aqui eu vou levantar um pouquinho esta parte como se fosse abelhinha. Lembra que eu já, quem não viu ainda, eu fiz um vídeo ensinando a fazer abelhinha aqui. É quase a mesma coisa o corpinho do passarinho, olha. Fica aqui embaixo, aqui atrás. Mais baixinho e aqui mais levantadinho. Olha. Pode até afinar um pouquinho mais a pontinha aqui. Prontinho o corpinho. Para fazer asinha você pode fazer com um cortadorzinho de folhas ou um cortador de coração e colocar aqui dos lados. Eu vou mostrar para vocês como fazer sem o cortador. Vou pegar um pouquinho de pasta. Faz uma bolinha para tirar as imperfeições. Faz uma coxinha e aperta. Vai fazer como se fosse uma gotinha, né? Uma folhinha. Vou deixar aqui e vou fazer outra para o outro lado. uma folhinha, uma coxinha. Olha se está do mesmo tamanho. E aí eu já vou passar aqui um pouquinho de colinha do CMC dos dois lados e vou colar. Deixa sempre a asinha mais fininha. Olha, coloquei um pouquinho de ladinho e vou colocar aqui. Com a ponta fina para trás. A mesma coisa do outro lado. Vou dar uma afinadinha, vira a pontinha e põe aqui do outro lado. Olha. Vai ficar assim. E aí eu vou fazer agora a cabecinha dele. Vou pegar a minha pasta azul. Vou fazer uma bolinha. veja. Veja o tamanho. Olha. O tamanho está certinho. Já vou colar minha cabecinha aqui no corpinho. Vou fazer um cabelinho aqui só para dar um charme, um pelinho. Pego um pedacinho de pasta, bem pequenininho. faço uma coxinha e já coloco aqui. Vou fazer mais duas coxinhas. Agora um pouquinho menor. e a outra bem menor. Aperto aqui atrás para ficar certinho. Olha que bonitinho. agora eu vou fazer o peito dele e o biquinho. Para isso eu vou usar a pasta americana amarela. Eu posso cortar aqui, abrir essa massa e cortar uma bolinha e já colocar aqui, mas vou mostrar para vocês como fazer sem cortador. Faz uma bolinha, pressiona bem, dá uma achatadinha para não ficar muito volume e cola aqui no peito. lá de baixo para cima. Vem acertando aqui. Traz a cabecinha se estiver indo para trás. Olha. Para fazer o biquinho, pego a pasta amarela, faço uma bolinha e uma coxinha com a pontinha mais fina, faço uma colinha aqui e cola no passarinho. Agora vou fazer os olhinhos. Para fazer os olhos, vou pegar corante em gel preto, pinta a bolinha número 2, molho aqui e já venho aqui em cima do biquinho, olha, um pouco para cima do biquinho, e faço dois pontinhos. Fiz os olhinhos. Vou fazer uma sobrancelha só para dar um charmezinho. Pego meu pincel de ponta fina, esse pincel é o tigre 432. Venho aqui e faço só um risquinho de leve. Prontinho o passarinho, vou colar ele aqui no meu cupcake. Passo um pouquinho de colinha do CMC e colo ele aqui. Para dar um charme aqui, eu vou colocar algumas florzinhas. Vou fazer as florzinhas vermelhas. Depois, vou abrir aqui a minha pasta e com um injetor, esse daqui é um injetor de margaridas, vou fazer umas florzinhas e vou colocar aqui. Corto com o injetor, não esquece de tirar o excesso e vou colar aqui a florzinha. Vou pegar um boleador e venho aqui no centro fazendo umas voltinhas, olha. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Para fazer o miolinho da flor, vou usar a pasta americana amarela. Faço duas bolinhas e coloco aqui dentro da florzinha. Dá uma arrumadinha nas florzinhas para dar um movimento. E está prontinho. E aí, gostaram gente? Essa foi mais uma dica da Branca de Neve com o tema da Branca de Neve. Eu já fiz aqui a moldura, que eu usei o molde de silicone. E já fiz também uma cestinha com as maçãs, que eu vou deixar também aqui um card para quem ainda não viu dar uma olhadinha, que eu ensino a fazer a cesta da pasta americana para colocar também em cima do cupcake ou do pão de mel. E esse daqui hoje eu fiz o passarinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.